Enquanto o João Pedro reconecta com a gente, eu já jogo essa conversa para a Juliana Rosa, porque esse programa que o governo lança hoje, gente, de renegociação de dívidas, uma espécie de desenrola para pequenas e médias empresas, para MEI, né? Para a gente que muitas vezes é autônomo e está registrado pelo MEI. 15 milhões de pessoas, né? É muito importante para dar um socorro para essas empresas e autônomos também, né, Ju? É importante esse programa, Adriana, porque os dados de endividamento vem mostrando que as grandes empresas têm conseguido diminuir o endividamento ao longo dos últimos dados, ano passado todo. Mas a parte de endividamento focada aqui nessas empresas menores, microempreendedor, micro e pequenas empresas, o endividamento ainda está alto. E isso não é uma questão só do Brasil. A gente sabe que em qualquer lugar do mundo, pequenas empresas, quanto menor o tamanho, mais dificuldade se tem para ter acesso ao crédito. E justamente no pós-pandemia foram as empresas que mais tiveram que ou fechar as portas ou estão com muita dívida e estão ainda com uma corda no pescoço ali, com muita dificuldade ainda de dar conta do crédito que foi pego durante a pandemia. Então, é importante que seja um programa que está focado nessas empresas menores. Isso é fundamental para poder destravar um pouco a economia. E pelo que a gente vê aqui, Adriana, em dados do próprio governo, o governo está trabalhando com uma quantidade aqui de recursos que não chega, por enquanto, a colocar em risco uma discussão, se pode atrapalhar o equilíbrio fiscal. Não é considerado, pelo menos por enquanto, as análises que eu recebi aqui dos especialistas, vai ser, por um lado, importante para essas empresas pequenas e, por outro lado, não desestabiliza essa discussão aí do governo colocar muito dinheiro a ponto de desorganizar as contas públicas mais uma vez. Então, vem em boa hora, viu, Adriana? Sim, Ju. E já temos o João Pedro aí na linha, Renan? Contato restabelecido com a nossa reportagem na Capital Federal. João Pedro Melo conta para a gente desse programa lançado hoje. Falávamos aqui, João Pedro Melo, desses destaques, alguns recortes importantes, alguns eixos desse programa, foco nas mulheres, também incentivo às mulheres no Brasil e também em linha importante de crédito imobiliário, né? Boa tarde. É isso, Renan. Boa tarde a você, a todos que estão nos acompanhando. Foi um programa, um lançamento recheado de recados, como disse a Adriana agora há pouco, do presidente Lula, principalmente aos ministros, né, de que tem que articular mais, tem que se envolver mais na articulação com o Congresso Nacional. Mas falando especificamente sobre esse programa, ele lançou também linhas de crédito específicas. Por exemplo, o pessoal que recebe o Bolsa Família vai poder ter uma facilidade ali para se inscrever como microempreendedor individual. A gente teve também o lançamento do chamado Procred, que é um programa que dá, obviamente, incentivos aí para essas micro e pequenas empresas no valor aí de cerca de 360 mil reais, né? Empresas que têm faturamento até 360 mil reais vão ter essa facilidade de conseguir resolver os problemas das dívidas. Outra questão também, as empresas de pequeno porte e as MEIs vão ter 7 bilhões de reais no orçamento direcionados nesse programa e a expectativa é de que sejam oferecidos mais de 35 bilhões de reais em crédito também para que essas empresas possam se reestruturar, se reestabelecer. Essa medida, então, como a gente falou, foi anunciada hoje, é uma medida nova do governo federal, é uma parceria do Ministério da Fazenda com o Ministério da Micro e Pequena Empresa, além, obviamente, do Palácio do Planalto e do Ministério do Desenvolvimento Social. Tá certo, João Pedro. Obrigada pelas informações. A Ju tem mais uma informação aqui sobre isso para dar, né, gente? Só para poder complementar aquilo que eu estava falando, esse apoio do governo é fundamental porque quando você chega para pegar empréstimo, você pequeno, empresário, você não tem garantia, normalmente, para oferecer. Você é muito pequeno, você não tem um imóvel, né, não tem um carro, enfim, né, uma empresa grande consegue rapidamente. Então, o governo entra com esses fundos como uma espécie, olha, banco, se você, se seu cliente não te pagar, eu coloco aqui à disposição para cobrir seu risco. Então, isso facilita, de fato, o acesso ao crédito. Entra como um garantidor. É, e a taxa é menor também, né? Bom, certamente, gente, a gente vai falar bastante sobre esse projeto aqui ainda, justamente porque interessa muito aos pequenos e microempreendedores. Então, vai estar todo mundo cheio de dúvida como é que vai ser, como é que não vai ser, como quando foi com o desenrola, o lançamento do desenrola. Então, a gente vai voltar várias vezes nesse assunto aqui para esclarecer a todo mundo que está precisando desse socorro para que está agida se você é autônomo ou tem uma pequena empresa. Muitas perguntas chegando aqui, viu, Adriana? Renan, eu estou aqui pensando, eu já tenho certeza que nesse momento o WhatsApp da Rádio Bandilis FM tem um monte de ouvintes, mas é aí, como é que vai ser? Onde é que eu vou, né? Porque a pessoa quer saber onde é que eu vou resolver o meu problema. Como fazer o empréstimo? Como é que eu resolvo? Tem muitas pessoas que têm empresas abertas que estão na nossa audiência e querem saber como isso vai se dar na prática. É, manda a pergunta que a gente já vai passando aqui. Tem um monte de gente já de plantão nos ajudando. É, já manda que a gente vai tentar tirar algumas dúvidas e vamos voltar certamente a esse assunto. Agora...